A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para que essa gaiola? Mas você é burro, Lula. Vai que a gente pega um peixe voador. Vai botar onde? Bem, aí... Zé Cação! Oi, Pipo! Tio Jurema está esperando o peixe para o almoço! O que eu posso fazer? Os peixes saíram para almoçar? Ué! Zé Cação, o meu está beliscando. O meu também, olha aí. Olha! Peguei! Eu também, meu amigo. Peguei, é grande! É grande! Me ajuda! Me ajuda aqui, Zé Cação! Para, rapaz! Zé Cação, me ajuda! É grande! Vem cá, Zé Cação! Me dá uma mão aqui! Esse é grande! O meu é uma baleia! Me ajuda aí! É um peixe boi! Lula, peguei um peixe boi! Lula, cadê você, Lula? Lula, você está aí? Você comeu meu peixe! Lula, me ajuda! Olha o que você fez! Vai! Ai, que frio! Lula, olha um baiacu ali, ó! Não é não! É uma boia! Vamos ver o que é! Vamos, vamos! O que é isso aí, hein? Muamba! Muamba? É! Mas olha se isso é lugar para treinar o alvo! O alvo não é, rapaz? Claro que isso é! Ei! Se abaixa! De pressa, Lula! Vamos embora daqui! E Laurloga! Vamos embora desse é lugar! Vamoslença, Lula! Vamos lá! Se que é? Numa coisa coisa! A CIDADE NO BRASIL 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 Como é? Encontraram os sacos? Não. Os dois caras levaram. O chefe não vai gostar nada disso. Manda vir os dois idiotas. Deveram ser. Podem sentar. É a segunda vez que vocês falham. A culpa não foi nossa, chefe. Quem perde é culpado. Merece castigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês têm 24 horas Para me trazerem os homens Que roubam nossas... Mercadorias. Bem dentro desse saco. Caroto chato. Deixe demorar a gente. Pipo, depois a gente conta tudo pra você. A Jurema não pode saber de nada, hein? Pipo! Oh, Pipo! Pipo! Ué! Mas Jurema hoje não deu peixe. E deu o quê? Muamba! Deu o quê? É que deu um peixe tão grande Que nós perdemos o caniço, não é? Ah, sim! Então vai lá dentro servir a bebida. Vai servir a bebida! O Zé, o que você tá fazendo aí parado, diabo? O que você tá esperando? Eu vou te mandar embora. Eu não te aguento desse jeito. Ah! Oh, Zé Cassão! Já vai! Já vai! Pipo, onde é que você arrumou isso? Aqui! No saco! Zé! Toma! Leva a comida do seu apolinário. Vambora homem, Zé! O que você tá esperando, diabo? Vai levar logo a comida pro homem. Mas será possível que você não toma jeito não, é Zé? Oh, meu Deus do céu! Mas que coisa horrível, minha Nossa Senhora, hã? Olha que bacana. Oi, puxa. Deve custar uns 15 cruzeiros cada um. 15 cruzeiros cada um? Deixa eu me fazer as contas. É, vai dois, Nossa Senhora, nada, vai quatro, escorrega cinco, vai um, não dá, pede emprestado pro vizinho, vai Nossa Senhora, nada, vai quatro, a seis, Nossa Senhora, cinco, oitenta milha, nove, fora, caiu outro. Estamos ricos? Mais de oitenta milha, rapaz. Oitenta milha? Tu tá maluco, rapaz? Ah, sim. Olá. Tudo bem? Me dá uma Coca-Cola. Como é que foi de pescaria? Hoje foi ruim, seu Carlos. Hoje só dei um cação, quatro nulos e cinco cocorocas. Mas, escuta, seu Carlos, você que é um rapaz inteligente, se um isqueiro custa 15 cruzeiros, 200 isqueiros custa quanto? Custa uns dois anos de cadeia. Foi você que pegou, foi você. Que isso? Mas como assim? Contrabando dá nisso, dá muito mais até. É, é. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu disse dois anos, mas pode dar muito mais. Mas como é que esse troço veio parar aqui dentro da minha casa? Podia explodir tudo. Ah, mas se eu descubro quem botou esse troço aqui dentro, eu mato. Foi você, menino. Não fui eu, não. E foi quem, então? Calma, dona Jurema. Já passou o perigo. É. Oi. O que você fez? Foi você que está com o fogo da Jurema? Ora. Cala a boca. Mas que existe contrabando nesta região, existe? Não acho, não. Nunca ouvi falar nisso aqui. É, aqui no continente não existe contrabando, não. Talvez numa dessas ilhas. A Moamba deve estar lá. Vocês lembram onde pescaram isso? Vocês lembram onde pescaram isso? É, no saco. Que saco? Dentro d'água. Que água? Do mar. Que mar? É... Se lembra onde é que estava? Atenção, atenção. Os dois sujeitos da pensão dos piratas são suspeitos de trabalharem para o serviço secreto que tentam descobrir o nosso depósito na ilha. Eles devem ser trazidos para cá e interrogados. Urgente. Vocês conhecem o dono daquele veleiro? Mais ou menos. É um cara muito esquisito, sabe? Ah, esquisito mesmo. E o que o dono faz, hein? Nada. Eu soube que ele está cheio de dívida. Enrolado mesmo. E tem uma filha muito bonita. Ah, mas isso eu já sei. Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é! Puxa aí! Aí! Ai! Ui! Levanta! O que é isso? Repelente. Para quê? Vai espantar tubarão. Ah! Vem fugir! Liceiro, corre! Vamos, Liceiro! Cai na água, a cercação! Vai para a água, vai! Vai, vai! Titi, titi! Titi, titi! Titi, 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 titi Tchau, tchau. 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 Ai! Diabo! Leve meu baú e me traga um rum. Ô Pipo, prepara uma dose de rum pro Capitão Pirata aí. Soto! Capitão Flint, venha cá meu filho. Como é seu nome? Pipo! Pipo, se você vira um indivíduo igual a este, com perna de pau, papagaio no ombro e um tapa-olho, vindo aqui pra estalagem, você me avisa meu filho. Você vai ganhar duas moedas de ouro. Eu aviso sim senhor. Capitão, Capitão viu? Alô Anissa. Oi? Eu não falei que meu pai não gosta de visitas? Devagar, devagar filhinha. Minha visita é puramente comercial. Como comercial? Seu pai não quer vender o veleiro? E daí? E daí que eu tenho um amigo interessado em comprá-lo que pediu que eu viesse ver de perto. Essa beleza? Eu vou falar com o papai. Pai, tem aí um rapaz interessado no veleiro. Um amigo dele quer comprar. Olha, Diana, eu quis vender. Mas agora a situação mudou. Não precisa mais? Que bom! Não é propriamente isso, mas já estou compromissado. Pai, o senhor nunca me falou desse negócio. Pois é, minha. Acontece que nossos clientes pedem confidência nesse negócio. Tá bom. O patrão proibiu visita no barco. O veleiro não está mais à venda. Que pena. Que tal uma volta na minha lexa? Hoje não. Então tchau. O rapaz foi embora? Foi. Que bom. Pai, que negócio é esse com o senhor Apolinário que eu não posso saber? Minha filha... Eu estou num beco sem saída. Peguei dinheiro de um grupo. E a única solução é entregar o barco. Que bom. E a garrafa do ron. Mãe da arca do divinto E a garrafa do bonrum Eles bebem, o demônio bebe junto E depois se encarrega de um por um E a garrafa do burrum E a garrafa do burrum Cantem, cantem, cantem 15 homens na arca do defunto Cabe, senão eu mato Dona Jurema, eu nunca vi uma coisa dessas na sua casa Eu vou-me embora Esse miserável, eu não sei Quanto mais eu preciso de um homem pra acabar com essa bagunça Cadê o Zecação? Cadê o Lula? Cadê eles que eu não vejo? Vou chamar a polícia Não, senhor, não precisa chamar, não Deixa que eu resolvo, pode deixar Olha aqui, seu capitão Eu quero muito respeito comigo Tá ouvindo, seu capitão? Eu quero muito respeito Uma mulher Lula 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 L Ivo, Ivo, lê isso para mim. Termina amanhã o prazo para devolver o mapa da Ilha das Cabras. Capitão! Capitão! Me leve para o quarto. Vem, eu levo o senhor para cá. Vem, seu capitão, devagarinho. Assim. Agora, senta aqui, seu capitão. Senta aqui. Isso. Agora, soltamos um bocadinho d'água, capitão. Não, não. Pico, vê essa arca. Não, mulher. Vai, por favor. Pico, no fundo da arca tem um rolo de couro amarrado. É isso aqui, né? É. É isso aqui. Pico, você é um bom garoto, meu filho. Prefiro que o mapa do tesouro fique com você do que ficar na mão daqueles bandidos que me perseguem. Você arranja os amigos, uma embarcação e vamos procurar o tesouro. Vou dar metade do ouro para você. Vamos ficar ricos. E onde fica essa ilha? Muito longe daqui. Fica no alto mar. Ele falou na Ilha das Cabras. Vocês acreditam nessa história de tesouro dos piratas? Eu acredito. Eu não só acredito, como creio. Eu não acredito, não. Mas se alguma coisa existe nessa ilha, isso existe. Também acho. Bobagem. Na Ilha das Cabras não tem nada. Nada mesmo. Como é que o senhor sabe? Pois é, eu sei. Todo mundo diz isso. A ilha é deserta, só tem bichos perigosos, cobras venenosas. É um perigo. Na Ilha das Cabras está assim. De que? De cabrita. O senhor me parece bem informado, hein? É verdade. Nasci no mar, vivo no mar. É, tem cara de bacaiau mesmo. Com licença. Passa bem. Não vou com a cara desse calvaiaca de bode. Nem eu. Nem eu. Agora a ilha está ficando interessante. Bem, o negócio é arranjarmos uma embarcação para ir até a ilha. O veleiro de seu avarista até que dava, né? Pois é, se a gente realmente encontrasse o tal tesouro, resolveria todos os problemas financeiros do seu pai. E se não encontrar nada? Se não encontrarmos nada, uma viagem de veleiro com você é válida na mancha. Quando a gente encontrar o tesouro, eu compro uma casa para você. Uma casa e um barquinho. Um barcão. Aí a gente aluga um, né, Pipo? É. E você não precisa mais trabalhar. É verdade, Pipo. O trabalho está me dando claustrofobia, sabe? Mas não se preocupe comigo não, Pipo. Quando você encontrar o tesouro, você vai ser homem rico. Vai ter dinheiro, mas vai precisar estudar também, hein? O homem que não estuda não é nada na vida. E você estudou? Eu dei minhas cacetadas. E a tia Jurema? A Jurema? A Jurema só ia para a escola para comer merenda. Você viu como era o merendô? Na escola que a Jurema estudava, os alunos eram tão malandros que a professora é quem fazia gazeta. Hahahaha. 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 Quantas vezes eu te disse que não quero que eu se coma antes da refeição, menino? Mas eu gosto. Zé, você está deixando esse menino fazer tudo o que ele quer. Claro. Psicologia é moderna. Se a criança gosta de uma coisa, dê para ela. Se gosta de mal cotó, mal cotó nela. Eu também gosto. Zé Castão, eu sou responsável por esse menino desde que ele ficou órfão. Eu também. Eu também sou o guru dele. Você é o quê? O guru. Pois, olha, eu vou contar tudo com o tutor dele. Vem cá. Lá para o tutor dele, olha. Ah, não há mola. Hahahaha. Hahahaha. Eu repito, seu Evaristo, o senhor não pode fazer esta viagem. O contrato com meus clientes diz que o veleiro não pode sair deste lugar. Hahahaha. Apolinário, até agora eu fiz tudo o que você exigiu de mim. Desta vez eu vou agir como achar melhor. Nós vamos viajar. E se tudo der certo, pagarei de uma vez as minhas dívidas. Pense bem, seu Evaristo. A viagem é perigosa. O senhor poderá perder o seu barco. Passar bem. Ei, de casa! Onde está o capitão? Ele. Aqui. Eu próprio. Zecação, olha. Saiu da garrafa agora. De pressa, chama o capitão que eu vou enrolar o bicho aqui. Vai, vai. Epa. Qual é o quarto do capitão? Apartamento número 3, senhor. Capitão, capitão. O pirata perna de pau já chegou. Entra. Vamos fugir. O perenete é terrível. Abra a porta. Bicho, meu filho. Há uma saída pelos fundos. Ah, senhor. Rápido, rápido. O prazo acabou. Abra a porta. Onde está? Onde está? Onde está? Capitão. 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 Tipo. Tipo. Cadê o mapa? Ele está aqui. Aqui. Então, abre logo. Espera aí, espera aí. Olha ele aí. Que é o mapa? Larguem. O mapa é meu. É meu. É meu. É meu. E na confusão nós ficamos com essa parte do mapa. Seu Carlos entende em inglês? Traduz aí. Entendo. De fronte da grande árvore. Está errado. Está errado. O inglês escreveu errado. Tem que mandar a mobral para a Inglaterra. Seu Carlos, por favor, o que está escrito aí? Ten feet of man, dez passos de homem. É onde vamos arrumar um homem agora. Sim, continua. O que quer dizer? Eight é oito. Eight é oito, quatro é só eight. Ainda está faltando a metade do mapa? Será que com a metade do mapa a gente não pode conseguir só a metade do tesouro? Espera aí. Como é que a gente vai fazer para arrumar outra parte do mapa? Bom, veleiro eu já arrumei. O resto é com vocês. Vai ser difícil. Não, vai ser fácil. Eu vou conseguir. Eu consigo. Um, um... Ahn... O que é que está hoje? A Natashiko Suzuki. A What about you? A Nananina. Um... Um... O Lautonechi Zuku. É um pouco. Você fala chinês, mas não me disse nada? Oh meu jovem, você não sabe que os chinês estão chegando? É. Eu falo chinês em sete idioma. Esse negócio de petróleo não vai dar certo. Você não entende nada de político. O petróleo sempre deu certo para quem tem petróleo. Se a gente sair desse, vou mandar rezar uma missa para nós. O petróleo sempre deu certo. 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 Ah, sim. Sim, tudo bem. Ah, sim, sim. Por lá. Por lá. Por aqui. Podem sentar. Podem sentar. Obrigado, senhor alto-falante. O que vocês estão procurando? Falem. É, viemos aqui para propor um grande negócio. O que? Petróleo. Não interessa. Você está mentindo. Bem, se eu estou mentindo, fala você a verdade. Enrola o homem, Lula. Tá legal? Então pode parar. É que seus homens ficaram com a metade do mapa da Ilha do Tesouro. E vocês ficaram com a outra metade. Exato. E por isso nós resolvemos explorar o negócio como sócio. Juntando a sua metade com a nossa metade. Ou juntando a sua com a nossa. Cadê a sua metade do mapa? Bem, a minha metade está aqui. Agora. Cadê a sua? Olhe vivo. Verifique. Larga. Deu. Sabia? Essa parte aqui é falsa. Sim, é falsa. E cadê a verdadeira? Lula. 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 Está escuro. Lula. Estou cego. Lula. Estou cego. O que, rapaz? Pensei que estava cego. Pensei que estava cego. Banzo. Bota eles na roda dos prazeres. Agora eles vão contar tudo. Vamos, banzo. Volte embora. Vamos. Já vai, meu bem, já vai. Vamos. Senta aí. Como é, rapaz? Onde está a outra parte do mapa do tesouro? A cajurema. A cajurema? A cajurema da pensão. Vamos deixar de brincadeira, rapazinho. Banzo, cuida dele. Como é? Não vai falar, não? Eu não sei. Muito bem. Então vamos fazer uma viagemzinha mais rápida. Manda abraço, rapaz. Não. Seu banzo acha o senhor mais delicado que esse moço. A gente chega aqui, ele já deu cadeirinha para sair. Ai, meu puço aí. Está vendo que está apertando aí? Tira isso daí logo. Está vendo? Está apertado aí, não está vendo? Senta você aqui para ver uma coisa. Se é bom. Apertar o braço dos outros. Eu vou apertar o senhor para você ver se é bom também. Pense que é só chegar a visita aqui e você ser mal educado com a gente. Agora eu vou botar a luta para você ver como é. Ah, pule! 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 Com licença eu! Aaaaaaah! Descobre! Me tire daqui! Já vai, Lula. É um trabalho para o superouro. Ai! Força! Já vai! Filhota! Vamos! De perna! Vai! Acorda, Lula. Acorda! Vai! Vem, se manda, se manda! Vai, homem! A CIDADE NOVA 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 Seu Carlos, tudo ok? Tudo ok. O doutor Evaristo conseguiu uma tripulação de primeira. São todos velhos lobos do mar. E daí? Nós somos jovens da cavalaria marítima? Tu não é de nada, rapaz. O quê? Você já me viu velejar? Olha. É o caso, é o caso. O nazi está cheio de pirata. Como é que o doutor Evaristo dá uma dessas? Eu não sei como é que isso aconteceu. Olá, amigos. Ih, o perneta vai andar muito. Trouxe uma perna de pau de externo. É um prazer estarmos juntos agora. É uma satisfação. Obrigado. Não falei com você. Falei com os papagaio. Ah, eu não guardo rancores. Eu já esqueci o que houve entre nós todos lá na estalagem. Mas eu não... Estou logo, John Silver. Prazer, Zé Carção. Sou um homem de paz. Eu acho que você tem razão. Mas é claro. O nazi está cheio de pirata. Eu não podia saber disso. É, mas a tripulação aqui só tem pirata. Olha, eu acho esse negócio de tesouro uma conversa fiada. Engraçado. Então por que o senhor topou fazer essa viagem? Bom, pra mim o importante é descobrir os contrabandistas. O resto não interessa. Tanto faz simular uma viagem de recreio, como procurar um tesouro. E os pirata, o que estão fazendo aqui? Turismo? Tomando chá? Quem sabe, talvez estejam ligados ao contrabando. Dois engraçados por Arstar Tr run. Hum, hum. Hum, hum. Fagãos, pressões ter teometria vindo. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pipo, eu gosto muito de você, hã? E vou contar muitas histórias verdadeiras de piratas. Como foi que o senhor perdeu a perna? Ah, garoto, uma história triste. Muito triste. Eu e o Capitão Flint assaltamos um grande veleiro. Tiros pra lá, tiros pra cá. Homens ao mar de um lado e de outro. E eu na frente. De repente, um tiro. Me atingiu a perna. Mas isso não é nada. Veja. Quem foi o Capitão Flint? Você não conhece a famosa história do Capitão Flint? Não. Ah, então, ouça. Cala a boca, sua besta. Ele escondeu um grande tesouro. Então é esse que nós estamos procurando? É. Ele fez um mapa. É o mapa que o Zé tem. Quer dizer que ele tem o mapa, né? Tem. E muito bem guardado. Isso é ótimo. E você sabe onde ele guardou o mapa? Sei, nos sapatos. Mas isso é segredo. Ninguém pode saber. É, claro. Ninguém pode saber. Isso é segredo. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Zé, cuidado! Cuidado! Socorro, Lula! Ajuda! Puxa! Calma, calma! Calma! Ai! Seu Carlos, por favor, ajuda aqui! Peraí, ajuda sim. Peraí, peraí, Lula. Deixa eu segurar. Segura, seu Carlos! Peraí, chega mais pra cá. Peraí, estou segurando. Segura aí! Segura aí, mas não dá! Segura no meu, seu Carlos, a mão! Segura no meu, seu Carlos! Assim! Estou segurando. Estou segurando. Epa, agora é eu! Toda a vida! E eu, como é que fica? Peraí! Puxa aí! Aí não! Seu Carlos! Vem! O que foi? Calma! 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 Aqui, o sapato! Que sapato de luxo! Aqui está! O bom garoto falou a verdade! Calma! Que bom! Sim, Capitão Flint! O tesouro! Tem que estar aí! Que diabo! Onde ele escondeu a outra metade! Que diabo! Calma! Calma a boca, sua besta! Seu cretino! Você trouxe os dois pés-queros! Vai imediatamente buscar o pé grande desse sapato, seu cretino! Vamos! Sim, sim! Piscente! Piscente! O que foi, rapaz? Meu pé! O que é que tem o pé? Um sapato diminuiu, o outro cresceu e o pé não entra mais e o que é saindo um muro ali! Ai, meu pé! Percebou, rapaz? Não está vendo que os dois sapatos é do pé direito? Ah, é? Esse aqui é meu, ó! Ué, e o meu? E eu sei! Então roubaram! Vou roubaram o outro sapato com a outra metade do mapa! O quê? Agora nós ficamos na mesma? Com a metade do mapa? E sem o tesouro? E quem foi? E eu sei lá quem foi! Então foi você que abriu a boca! E eu, rapaz? Eu ia abrir a boca! Então quem foi? E eu sei lá quem foi! Pipe, foi você, hein? Foi! Foi sem querer! Ele me contou tantas histórias bonitas de piratas! Ele quem, Pipe? O Perneta! Perneta? É verdade, um drink todo especial! Sal! Pipe, você é um bom grunete! Eu gosto muito de você! Molho inglês para ficar internacional! Tem-se homem na arca do de pôndio! Sim! Pimenta malagueto! Para maçar o piquete! Estou com o cê! Cadê o drink? Já vai! Este é tudo especial! Eu pevo a ter vene! Um brinde a nossa amizade! É o frio! É o frio! É o frio! Não está. Cala a boca, senão vai para a panela. Trapalhão é a tua avó. Aonde que ele poderia ter escondido o mapa? Eu sei. Sabe? Ele botou dentro da perna de pau dele. Boa, Pipo. Trapalhão, Trapalhão. Encontrei o mapa. Agora o tesouro é nosso. Eu vou esconder num lugar onde ninguém encontra. Isso mesmo. Nem você. E eu, rapaz? Agora eu vou embora que eu vou acertar umas contas aqui. Vamos. Ué. O que está fazendo? Está louco, rapaz? Está maluco? Vamos embora. Vamos. Vamos embora. Tem sete, tu de direcion, bigi, chitone. Estou. Está fazendo o quê? Oh, rapaz, eu estou decorando porque se a gente perder o mapa eu já sei decorado. Está escrito em inglês. Eu estou decorando. Mas tu não entende em inglês. Eu não entendo, mas falo para o Carlos e ele traduz. Está doido, é? E daí? Papagaio também não entende e sabe falar. Não é safaia, não? Tá. Tu, sete, direcion, bigi, chitone. Diana. Diana. Quem é? Zé Cação. Entra. Diana, guarda isso com você. O que é isso? O mapa do tesouro. Guarda, não deixa no camarote. Guarda sempre com você. Os piratas querem roubar. Guarda. 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 Timoneiro. Volte ao seu posto. Meu capitão é Long John. Long John. O que significa isso? Fui nomeado o capitão pela tripulação. É só. Vamos falar, feitos homens. Eu fui roubado. O mapa da ilha do tesouro é meu. E agora o senhor quer se aproveitar da situação para ficar com o tesouro que pertence a mim e a todos esses homens? É isso mesmo! O senhor nos entrega o mapa e o navio para a gente voltar. Ou prefere brincar? Eu não aconselho. Long John, o senhor é responsável pelos seus atos. Doutor Evaristo, eu não preciso mais nada do senhor. O veleiro já está com a nossa bandeira e eu sei quem tem o mapa. Eu! Não se movam. Vá! Seu trambiqueiro, cadê o mapa? Seu poncheiro de haraqui. Tá aqui no sapato. Tira o sapato. Dá licença, tá aqui no sapato, ora. Segura ele! Não deixa ele fugir! Vamos! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Acabem com eles! Vamos, seus moleques! Acabem com eles! Seus balermas! Boroides! Vamos! Vamos! Agora vamos acertar nossas portas! Vem! Tire-me daqui! Tire-me daqui! Tire-me daqui! Não, não! Serrote não! Serrote não! 실� greatest! Tire-me daqui! Tire-me desde lá! Vem daqui! Tire-me daqui! Tire-me daqui! Tire-me daqui! Clive! Que o moleque! Que o moleque! Que o moleque! Para! Lá lá! Não, não, não! Lula, Lula, me tira daqui, me ajuda, como ajuda, sobe, você vem, não vai, sobe, isso, aí Lula, aqui no pé, segura no pé, aqui, 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 Lula, aqui, aqui, "- Paulo, 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 Paulo." Carlos, leve ele para baixo, vai receber o castigo pelos seus átomos. Vamos, vamos. Ganhou essa, doutor, mas ainda não ganhou a última. Diana! Diana! Seu Evaristo. A Diana não está aqui. Diana não está no veleiro. Levaram a minha filha. Bandidos. Não se preocupe, Sr. Varisto. Não vai acontecer nada com a sua filha. Nós estamos com o perneta. Eles vão querer o mapa. Vamos entregar o mapa aos piratas. A vida da sua filha vale mais que tesouro. Cadê o mapa? O mapa? O mapa, rapaz. O mapa está com a Diana. Eu pedi para ela guardar porque ninguém ia suspeitar. Mas que burrice que você fez. O mapa está com a Diana e a Diana está com os piratas. Eu vou aí lhe falar com eles. Não, tem ideia melhor. Outra das suas ideias maravilhosas. Então não fala. Fala, fala. Fala. Não fala. Fala. Não fala. Fala. Está bem, eu falo. O negócio é o seguinte, gente. Nós vamos pegar o mapa e prender os piratas. Só isso? Não. Aí salvamos a mocinha e o tesouro. Hum. Vamos subir o morro. Vamos subir o morro. Aceita? Qual é a tua, Cristiano? O que você tem com isso? A situação agora está comigo, tá? Tá! Não tem grilo, não. Assim que o pessoal entregar o mapa, está tudo resolvido. E se não entregar? Aí a turma vai ficar brava, né? Que bom. Ah, fresco. Lá embaixo, eu quase morri sufocado. Eles estão chegando. Manda todo mundo pra cá. Aí. Agora quem manda aqui sou eu, viu? Esperem aqui que eu vou falar com eles, como pai. Eu vou com o senhor. Vamos. Pipo, nós somos amigos. Eu gosto de você, hein? Gosta de mim? Mas fez sujeira com o doutor Evarino. Ah, Pipo, isso você não entende. São coisas de gente grande. Podia me dizer, por que estamos carregando tudo isso? A Big Trier. A Big Trier. Trier? Que isso? É a grande árvore do mapa do tesouro. Sabe de nada. Long Jones está em nossas mãos. Trocamos ele pela moça. Nós queremos o mapa. Não precisamos do capenga. Devolvo a minha filha. Eu fico no lugar dela. Até vocês receberem o mapa. Não seja bobo, capitão. Acha que nós vamos trocar ouro por dólar furado? Dobre essa língua, seu confarrão. Antes que a gente use a força. Ô, Fajuta. Nós somos três vezes mais do que vocês. Nós temos armas de fogo e vocês não têm. Nós temos um depósito de pólvora. Ao primeiro tiro de vocês e ele vai pelos ares. Com moça e com tudo. E não estou brincando não, hein? Não faça isso, Carlos. Diana pode sofrer. Canalha, me pagará por isso. Pense bem. O doutor Ivaís, seu irmão, me prender aqui. Ele não conhece os piratas. É gente ruim. Ainda mais aquele. A moça. Ela pode sofrer nas mãos dele. Sou o comandante deles. Eu não posso fazer nada pelo senhor. Pode, pode. E solta. A gente apanha um barquinho e vai até a ilha. Você vai comigo. Eu assumo o comando dos piratas. E prometo a você que solto a moça viva. Você promete? Prometo. Palavra de honra. Palavra de honra. Palavra de honra de um pirata. Você, idiota. Está querendo mostrar para outro? Você deu sua palavra de honra. A palavra de um pirata. Me solta. Está bom, está brincadeira. Então? Nada feito. Eu sabia. É, sabia. Mas eu tenho um plano legal. Outro daqueles planos. Está bem, não falo. Fala. Fala. Não falo. Fala. Não falo. Fala. Está bem, eu falo. O negócio é o seguinte. Eu vou lá. Atrai a atenção dos piratas. Quando os piratas saírem da cabana, vocês vão lá e salve de ano. Você não sabe de nada. Fica calada aí. Ei. E agora? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Calado. Está bom. Vamos preparar os topinhos agora. Pico! Um garoto danado. Atrás dele, Beberrão. Oh, seu idiota. Pede, imbecil. Alan, Longo, John, Beberrão e o menino estão chegando. Tem certeza? Sabe o chuluta? É ele. Cala o mapa! E aí? O que é que é o meu mar? É o meu mar? É isso. É isso. É isso. Olha assim, no bruto. Caralho. É o meu mar. Espera aí. Você vai ficar aqui vigiando a moça. Ao primeiro tiro que eu viva, logo eu cedo no pavio. Tá certo? Ao primeiro tiro. Isso. Cuidado com o vigia. Trambiqueiro, ladrão, vigarista. Pessoal, seus idiotas, seus imbecis, vocês não estão vendo? Peguem os trambiqueiros já! Diana, Diana! Pippo, cuidado. Eu joguei o mapa fora. A cabra tá comendo mapa. Foge! Rápido, vai! Pare! Vocês saem da ilha ou morrem. Eu só vim buscar minha filha que está presa aqui. Não importa! Minha filha está correndo perigo. Deve entender o que eu estou sentindo. Não interessa! Não mexe senão eu atiro! Força! Vou beber! Força, monge Deus! Faz isso não! Cállard! 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 Pederrão, segura ele. Seu passante, seu cretino. Dessa vez você não me escapa. Pessoal, o malta está com a moça. Com a moça? É. Chegou a sua hora. Me dá o capitão Flint. Pega ele. Pega! Onde você fugir? Pega! Vamos! O que foi? Cadê a moça? Ela está arrumada. Vai! 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 O que é isso? Olha lá a cabra! Pipo volta! Vem cá Pipo! Que bom! Que bom Diana! Graças a Deus salvamos Diana e o mapa! O mapa eu joguei fora e uma cabra pegou! Zé! Zé! Ai meu Deus! Vai explodir tudo! Pirata, cabana, tudo! Tudo vai voar pelos ares! Não vai explodir não porque eu tirei o pavio! Mas eu fui lá e sei de novo! O Pipo está lá na cabana! Ei! O Pipo foi pra cabana! Ah então eu vou lá outra vez! É um trabalho para um super homens! Uau! Tô Cê! Cê! Tô Cê! Tô Cê! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai, meu Deus! Lula! Zé Cação! Lula! Você morreu? Zé! Você está no céu, tá? Fala! Fala! Nada! Estou aqui na água! Me esperasse! Vem! 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 Cruz Black? O sinal! Zé Castão! O sinal do mapa! A Cruz Black! A Cruz! Zé Castão! É por aqui! Black! Cê tá maluco, rapaz? O que é que cê tá procurando aqui? Mas eu tenho quase certeza que a 10 foot da Cruz Black é por aqui por perto. Eu acredito! I believe! Zé! É por aqui! Eu tenho certeza que é por aqui! Tô sentindo o cheiro do tesouro! Chega! A Big Ball Black! A Big Ball Black! É aqui! Começa aqui! Não tem nada! Ten foot men! Ten foot men! Ten foot men! One! Two! Eleven! Errei! Ai, Lula! Aqui tem certeza! Ten! Ten! Food! Men! One! Two! Eleven! Errei, meu Deus do céu! Tem que começar de novo, Lula! Você tá louco mesmo? Eu tenho certeza que é aqui! E o que é, Pippo? Aí, Lula! Escreve! Escreve! Lula! A busca é inútil. Esse negócio de tesouro é ilusão. Coitado do Zé. T Fair Pesne! Estã preparada! Ah! Paz abusara! ihr queijo... pq o Ten-Food-Ment. Zé Cassão, eu sou seu amigo. Vambora, esse tesouro não existe. Existe. Tesouro é coisa do passado. E os piratas? Piratas. Piratas foram os malucos que apareceram por aqui. E você vai acabar ficando maluco igual eles. Existe. Zé Cassão, pela última vez. Vambora. Esquece tudo isso. Esse tesouro não existe. Existe. I believe, I believe. Achei. 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 Achou. Achou o tesouro. Achou o tesouro. Achou o tesouro. Não, achei o depósito do contrabando. Eu não disse. Não existe tesouro nenhum. Vambora. Não, eu fico. Vambora, rapaz. Eu fico. Eu acredito. Eu acredito. I believe. Eu fico. Eu fico. Tá bem. Você quer ficar? Então fica. Eu também fico. Não. Nada disso. Você vai embora com a gente. Eu fico. Fim com a gente. Desculpa. 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 I believe. Vamos. No mesmo. Secação. Vambora. Deixa de ser burro. Eu vou ficar com ele. Não. Eu conheço ele. A gente vai embora. Logo ele vem atrás. Vamos. Vamos. Desculpa. Desculpa. I believe. I believe. I believe, sim. Desce. 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 Achei. Achei o tesouro. É meu. Achei. O meu tesouro. O desce é o tesouro. Achei. É meu. O tesouro. O desce é o tesouro. Legenda por Sônia Ruberti